Pronto, morde aí, vai Aí eu tenho que dar Caralho, que merda foi essa, Satan, porra? Ô, piada Agora se fudeu, DD Play Não vai dar, não Satan, filho de rapariga, mano O bicho atacou, o bicho me... Me puxa, bobabo Se puxar pra onde, filho de quenga? Ah, vou morrer, DD, Satan, viado do caralho Ei, Satan, aí, Satan, tu é um filho de rapariga Satan, tu é um filho de rapariga, DD Que otário Mano, tu é um filho de rapariga, tu Filho de rapariga Ih, granada Não, é uma granada de free smoke Não, é uma granada de verdade Cadê? Cadê? Nunca deu uma granada de verdade Caralho, humilde 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 Humilde, humilde Meu Alisson multado Se rindo pra caralho Meu, meu, meu Rapariga, macho Ei, doido Bom que esse puto tava do meu lado Eu não sei como que eu não morri, bicho Cadê a porra do meu nut Pegaram o trouxão nut Pegaram tudo Pegaram tudo, viado Vai tomar no cu Vem cá, vocês Bora, na base militar, caralho Vem cá, vem cá, um de vocês Vem cá Pinta de barra de dois aí Passa aí pro B Guys Vai pegar o urso Caralho Pera aí, pô Eu vou morrer, viado Que vida Pera aí Pelo amor E aí, caralho, eu vou morrer, eu tô com vício de vida, porra. E aí, porra, tá? Eu tô com vício de vida, dá pra bondade, filho de rapariga. A DM não joga, né? A DM não tem que jogar, cara. Você não tem que acabar de achar, não. Você não sabe, eu acabei de achar uma menina. Achar? Abre aqui, mano. Aonde? Aonde? Não, macho, achei uma menina de ouro aqui, doido. Eu tô, eu tô, achei um revólver, dois revólver, um silenciador. Cacucaba, caralho. Vai, aceita aí, negócio. Aceita, só menos. Tu tá do meu lado, cachorro imundo. Ah, o cara aqui, pera, isso aqui comigo, comigo, comigo. Comigo, velho, você deve ter essa casa aqui, deve ter essa casa, velho. Sai na rua, sai na rua, sai na rua. Já saí, já saí, abri pra tu, abri pra tu. Zumbi do lado da puta. Sai daqui, caralho. Tem um, ele foi pra dentro da casa, ele correu, dede, play, tá aí, ó. Zumbi também não morre, cara. Eu tenho um tiro da boba no caba dele, o caba não morreu. Peguei um bastão, peguei um bastão, vou ir atrás dele, ele tá aqui dentro, né? Caralho, vai, Satan, vai, Satan. Ah! Eita, boa. Oxi. O caba só comeu meu cu, homem. Isso aí. Vai, Satan, vai, Satan, vai, Satan, vai, drop a pistola com uma bala. Ei, drop a pistola com uma bala, é foda. Ei, que filha da putagem da porra, bicho. Drop a pra esse ring de mira, não. Satan, doido. Ó o cara ali, ó. Achei aqui um revolve, já, achei um revolve. Drop a minha alice. Eita, ganhada. Ai, caralho. Ó o caba, ó o caba. Vai, doa pra porra do... Ó o caba aí, caralho. Vem o anel, vem o anel, caralho. Você tá venhado, porra. Mas aí mata o cara aqui. Eu tô enganchado. Me acerta aí, me acerta aí, anel, alice. Eu tô me revivendo aqui, doido. Matou. Parece que é um cara que você... Ah, meu Deus, cheio. Ai, meu Deus, te pagou. Eita. Ó o caba aqui, ó o caba aqui, né Alisson. O caba aqui, né Alisson. Da onde? Nimi, 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 nimi. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Ele tá com arma pra caralho, ele. Tá com arma pra caralho. Ah, me deu bala, meu diabo. Tá na... Boa, né Alisson. Boa, né Alisson, pila da puta. Aceita aí, porra. Aceita aí que eu quero pegar o loot nesse fio de rap, carinha. Ei Rocha, sai daí, sai daí, Rocha. Me envia aí, né Alisson. Aceita aí, né Alisson. Aceita aí, vai looteando, vai tola. Ei, mas me dá vantagem, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Me aceita aí, né Alisson. Já aceitei, porra. Pede o meu também. Caralho, eu ia morrendo aqui. Ei, caralho, quero loot, seus filhos de rapariga. Vai, vai, pede de novo. Cadê o caralho do loot? Cadê? Já raparam tudo, viado. Que medo de filha da puta, velho. Raparam tudo já, caralho. Caralho, viado. Bora. Nesse mapa aqui... Mano, esquece de um bumbi. Não, porra. Tem agora a porcentagem dos itens, viu? Não pega minhas coisas não, caralho. Ó, se vim é pegar, é safadeza, viu Rocha? Eu não tenho nada disso ainda. Aí, vai, vai devolver não, filho de rapariga. Eu nem peguei nada, ô. Você pegou minhas naipe, venha devolver. Ah, beleza. Ah, deixa a dimensão, mano. Ah, mano, beleza. Vamos, é assim, é? Beleza, então. Opa, é vocês? Não, não foi eu, não. Pois tem player, tem player, tá? Tem player, tem player, Rocha. Pra tua direita aí. Já vi? Em cima da montanha aqui, ó. É uma ovelha, ó, vestado. Então quem é que tá atirando a ovelha? Aí, ó. Vai tomar em teu cu, pistola de ovelha, porra. É uma ovelha. Vai, boa. Só tem uma pistola, quer dizer, só tem uma bala. Não tem naipe não, né, Alisson? Não, que roubaram? Quem foi que roubou a naipe de naipe, velho? Quem é que tá do naipe? O caba tá aqui embaixo, ó. Nas árvores embaixo, nas árvores embaixo. Ó lá, o Tommy. Acha aí, acha aí. Não vi o cara ainda, fiado. Nas árvores, na minha direção. Acho que eu... Eu tô de binóculo, viu? Acabei de ver, acabei de ver no binóculo. Eu não sei onde vocês tomaram essa porra. Cadê vocês, mano? Satan tá lá na puta que pariu. Não vai fazer outro nada, não. Os ativos são pro do ney. Tomou outro. Mano, ele tá miado. Caralho, nós tem que ir todo mundo junto, caralho. Pra matar ele. Ele vai ficar confuso que irá atirar e um tem que matar, porra. É, outro morto. Não, não. O cara aqui... Tá caralho, olha aí. Tudo da bobo, mano. Bate na tia. Tá saindo de lá, ele saiu. Eu vou embaixo tu, eu vou embaixo tu. Deixa de putaria. Levou uma miséria, deixa de alguém é bom, porra. Não tô vendo mais. Tá atrás da árvore. Qual? Ah, porra. Tá vi? Tá atrás... Tá atrás... Aonde? Tô vendo não. Subiu, subiu. Eu tô vendo. Nossa, tem uma droga lá na bala, mano. Bate na bala do canal, ó. É satan. Ah, os caras não devolveram? Tem o quê? Bala de sniper. Bora, caralho. Cadê vocês, homem? Eu tô indo mais na Alice aqui, porra. Os caras ficam tudo lá atrás. Não, pois é que não é bola de sniper, não, doido. Me perdi do cara. É pra recarregar a sua bala de sniper. Me perdi do cara. Já vi. Aperta a T. Tira a bala da sua sniper. Vai no craft, vai nas barras do craft. Não tô vendo, né? Minha frente. Ah, mano. Matei. Morri, ó. Davini fez o luto. Vocês ficaram lá atrás. Bora, troca. Bora. Não sei se é daqui, mano. Com um vício de caralho. Eu acho que eu consigo pegar ele, né? Com um vício de caralho de porra de dar bala de sniper. Rocha roubou minha arma, viçando. Mas eu não roubei, não. Matei ele, matei ele, porra. Uhul. Pega, caralho. Boa. Eita, olha só o que o pai viu. Olha o que o pai viu no meio da rua. É, olha o que o pai viu no meio da rua. Pega, filha. Olha o que o pai viu de novo no meio da rua. Toma aí o que o pai viu aí, ó. Olha. Isso. Tá cheio de bala, né? Tá cheio de bala. Tem 100. Esse zumbi, filha da puta, cara. Vai, mata esse daqui, cachorro. Chorro aqui, ó. Não joga essas porra dessas, caralho, dessas granadas, não. Mata a porra do zumbi, cara. Caralho, fica com 55 de vida, Baitula. Pega as roupas. Negócio do rifle soca soca. É o melhor rifle que tem. Tem KB, KB? É não, pô, sou eu. O tiro e... Eita. Eu tô só full arma de metraia. Fala, zumbi. Já vai, já. Ih, droppou uma pistola. O melhor rifle que tem pedaça... Essa... Puta aqui de arma. É, alguém tem... É... É... Munição pra baixo calibre aí? Baixo calibre do teu carro. Alguém tem que ficar nessa torre aqui. Dando cover. O que que foi isso aqui, viado? Que o... Que me deram bala. Foi daquela minha arma, foi? Sim. É alguém que tem uma M1911 aí que eu tô com bala dela. Vem aqui, eu tenho. Vou pegar isso daqui. Isso daqui também. A gente tá caminhando aqui pra ver os caras matar a gente. Eita, carai. Eu tô morrendo, eu morri. É, eu morri. É, eu morri. Eu lutei rocha... Oh, Luteu! 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 Eita, porra! Essa luz, me desocada! Meu filho, rapariga, roubei de rito. Vai, filho de quenca! Vai, filho de quenca! Aceita! Vai, fila da puta! Eu vou morrer, eu vou morrer! Ah, mano! Nem fuder! Aceita, caralho! Cara, eu vou morrer! Tô tremendo! Perdi meu luto, hein! Morri! Morri, Neal! Você aceita aí, Neal! Vou chocar a sua! Aí, ó! Ficaram... Ah! Caralho, meu irmão! Ele vai se fuder! Ei, Neal! Ei, mano! Aceita, Neal! Aceita, Neal! Não, é melhor nós ir pra tu, pra nós ir pra lá! Ei, bicho, nós fez um luto do caralho! E depois, era pra ter feito... Não é na torre não, acho que é no chão mesmo! Nessa torre que tu tá falando que tu tá ouvindo perto dele aqui, porra! Tem que ver se é ele ou é um zumbi, viado! Acho que é ele! Tem que lutear, porra! Neal, você tá ligando aí, cara! Deixa eu lutear o negócio e chupa seu pau! Deixa eu lutear o negócio e chupa seu pau! Sério mesmo? Na humildade, bora fazer amizade! Se deixar o negócio e tá chupado, tá mamado! E se eu te falar que eu te dei gosto, você acredita? Não, não! Então calha a boca, vai te matar isso! Bora! Pode matar o Rocket! O Rocket vai matar a vontade! Olha que... Humildade, porra! Na humildade, bora, bora de boa, pô! Deixa nós lutear, bora tirar o que eu vim! Aí! Sai bater no... Eita, caralho! Ei, Rocha, não pega a minha arma não, não pega a minha arma não! Não, não é pra você não! Ei, viado, tá vindo zumbi que você é uma boba! Mire-me, 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 mire-me! Mire-me, viado! Mire-me, cara! Não pega a minha arma não, porra! Quero que você vá pra merda! Ei, Rocha, qual foi, Rocha? Boa, foi meu caceta! Beleza, depois você ficou sem bala, que eu peguei as balas! Rapaz, eu tô com outro sem bala e mais outro cinco balas, doido! Bom, tá aí, eu tenho... E eu tô com 200! E eu tô com ela com 200! Ai, quer trocar? Ei, viado, eu tô morrendo, porra! Ninguém ajuda, cara! É isso, ah, viado! Vai se fuder, meu Deus! O que foi, DDPlay? Aceita aí, Rocha! Morri, cara! E na ajuda, gente, porra! Aceita aí, Rocha! Eu vou aceitar, irmão! Tô sem bala, tô sem bala! Aí é com Rocha agora! O caba deu... Mas tu bicho aqui, pelo amor de Deus! O caba deu... Mata tu aí, porra! O caba deu ghost na live, doido! Escolheta! Pariu, vocês também, hein? Não mata ninguém, cara! Espera comigo! Eu vou matar, porra! Eu tô sem bala! Rocha não mata ninguém, só olha! Tô chegando nele de novo! Vou morrer, mano! O cara fez o quê na live? Deu ghost? Sim, ele tava falando! Aqui, ó! Aqui, Rocha! Mata aí, porra! Ah, ah! Onde? Tu tá do meu lado, senhor... Ah, tá! Aí! Pronto! Quem é que tava falando que deu ghost, velho? O caba lá, porra! Ele disse... Foi, ele falou! Deu ghost de você, não sei o quê! Já falei, não, mas eu dei ghost de você! Vocês não ouviram, não, quando ele falou? Aí o Rocha falou... Aí foi mesmo na hora que o Rocha falou... Aí eu vim aqui só, porra! Começa, eu puro aí em cima, não sei o quê! Aí subiu pra matar o caba! E como é que ele sabia que ele tava via live? Os caras veem! Ele perguntou no chat do aí, eu acho, porra! Não sei o que... Eu acho que você não tava meia sniper, mano! Caralho, eu vou levar uma pistola dessa, doido! Vai, cara! Não fui essa meia sniper, não! É, alguém quer bala de Thompson, que eu tô sobrando aqui, doido! Eu quero meu sniper, mano! Eu tava com o Thompson na outra também, que você me matou, infelizmente! Ah, eu dou pra Thompson aqui, mano! Eu quero meu sniper, que eu tava... Cadê tu? Cadê tu, Satan? Aqui, eu não tava de aqui, ó! Eu tô de P90, eu tô de P90! A gente tá com o meu sniper aí, mano! Eu tô com o meu sniper! Ah, sim! Tu é sniper? Aqui, ó! Tome! Ah, mano, que isso! Ativa aí, cativa aí! Ah, mano, tu me deu a Thompson sem bala! Ah, mano, o Cabo vai ficar telando na live, homo! Oxi, Deus! Oxi! Oxi, Satan! Satan tá vivo? Tá vivo é um caralho! Satan me deu a Thompson sem bala, doido! É, não tinha bala! Não tinha Thompson, a Thompson já tava assim, já! Aí eu peguei e fui virar pro Cabo pra tirar! Ô, meu! Tchau, 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 tchau E aí